Vou começar esse vídeo aqui desse 30pick, desses novos da Solex, que o Carlos enviou para poder fazer um terminator, igualmente os outros que eu já fiz aí do terminator dentro das carcaças novas, é o mesmo padrão né, parece igual aquelas coisas que são pintadas e tem escorrido na pintura, esse negócio estranho né, relembrando a borboleta de ferro, um prisioneiro esquisito, que é um parafuso na realidade, acabamento em geral muito ruim né, a desvantagem que vem nele é uma boia Solex nova, uma agulha Solex, algumas já testei, não vem boa, quando tá boa eu mantenho a mesma, acabamento do pitô esquisito, essa saída dele aqui ó, deram uma limada por baixo, esmerilhada por baixo aqui, estranha saída, estranho, depois vou ver aqui que carro que vai certinho, que motor, 1300, 1500, 1600, e de que cidade que é o, que é o Carlos, que aqui só tô com a caixinha que ele mandou pra mim, não tô mais com o endereço aqui, aí vou deixar ali novamente minha filha desmontando, minha esposa gravando, pra poder me adiantar aqui no serviço. E aí 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 Agora vamos até terminar. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Bom pessoal, a última vez aqui que eu venho com o Terminator aberto Está com a boia que veio nele mesmo, que é um carburador novo, como eu disse, uma boia da Solex Está com a plana de fábrica ainda, se vocês olharem a plana bem riscada Tem muita gente que se ilude querendo uma plana lisa, mas essa plana que vem de fábrica é a melhor que tem Olha a tampa, para dar uma aderência boa na junta e ajuda a não vazar combustível com facilidade Se você deixar muito liso aqui, igual um cabeçote, igual plana de cabeçote, qualquer empenadinha que o carburador der vai vazar gasolina Eu costumo deixar liso também de tantos clientes acharem que tem que ser lisa a plana Eles querem uma plana lisinha, brilhando Então a gente faz, mas a de fábrica é assim, toda arriscada, já falei em vários vídeos Um risco bem grosso, bem grosseiro mesmo Então já volto com ele montado agora A dupla do Diogo, por 34mm Bom, agora vou finalizar aqui o terminator do Carlos Bom, bem zeradinho, bem limpinho Vou colocar umas fotos aí de quando ele era novo Que é um perfurador novo, só para fazer uma comparação Somando todas as borboletas aí, 34mm mais 34mm mais 32mm Uma borboleta de 100mm aí no motor a ar Não, 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 não